Filha de Roberto Justus, se casa em cerimônia luxuosa repleta de famosos. Luísa Justus, filha de Roberto Justus e Gisele Prochaska, está oficialmente casada. A jovem subiu ao altar com Estefã Pânico, em festa realizada no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no sábado, 12 de março. Entre os convidados, estavam o casal de apresentadores Rodrigo Faro e Vera Viel, Tiziane Pinheiro e César Trali, entre outros. Ana Paula Ciederte, mulher de Roberto Justus, chamou atenção com o vestido assinado pela estilista Samuel Sernansk-Skircer. Em fevereiro deste ano, a empresária celebrou a chegada de seus 34 anos. Ela reuniu amigos e familiares em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, onde passou uma temporada. Quem também não ficou devendo foi Tiziane Pinheiro, ao escolher o modelito da Printing. Mais uma foto do meu vestido deuso, e várias tentativas para o melhor clique, brincou a apresentadora. Fabiana Justus, irmã da noiva, ficou ainda mais belíssima ao bordo de vestido da Vanessa Abu de Atelier. Ela recebou uma enxurrada de elogios nas redes sociais. Confira! Após dizer o tão esperado sim, os recém-casados Luísa e Estefã caíram na festa. Enquanto o pai da noiva empunhava o microfone para cantar Coquem de Eric Clapton, Luísa assumia a guitarra. Confira o vídeo e mais fotos de tudo o que rolou no casamento. E aí, se você quiser adquirir o microfone para cantar Coquem de Eric Clapton, Luísa E aí, se você quiser ver, eu quero agradecer. E aí, se você quiser ver, eu quero agradecer.